Agora, 4 horas e 3 minutos, chegou o momento da conversa especial que nós vamos ter, claro, juntos aqui no programa. Aquela conversa onde a gente cresce na devoção. No próximo domingo, 25 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de São Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, conhecido como São Tiago Maior. A devoção a este santo da Igreja Católica se tornou tão forte que devotos de todo o mundo passaram a ir em peregrinação para a cidade de São Tiago de Compostela, na região da Galícia, na Espanha, para agradecer as bênçãos alcançadas por sua intercessão. Lá repousam os restos mortais do santo. Eles foram guardados numa arca de prata, no porão da catedral dedicada a ele. Para falar sobre essa peregrinação a São Tiago de Compostela, vamos conversar agora de forma remota com o Marco Túlio de Souza, que é professor e recentemente fez uma tese sobre o assunto. Bem-vindo ao programa Pai Eterno, Marco Túlio. Boa tarde! Boa tarde, Caísa. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma grande alegria estar com vocês. Alegria nossa, viu, Marco Túlio? E para começar a nossa conversa, eu disse aí no enunciado que você escreveu recentemente uma tese sobre o caminho a Santiago de Compostela. É isso? Como que foi escrita essa tese? Explica para a gente. Sim, foi na tese. Eu contemplei o aspecto midiático, como que hoje a mídia participa da vivência do peregrino, como que o smartphone principalmente atua nessa experiência e modifica muito, como que o peregrino vivencia o seu dia a dia. E não para fazer a pesquisa. Sim, pode falar. Para fazer a pesquisa, uma das coisas que eu tive que fazer foi estudar a história da peregrinação e também fazer a peregrinação, me tornar peregrino e ir até Santiago de Compostela. Ô Marco Túlio, como que aconteceu essa popularização do caminho de Santiago nas últimas décadas? Explica para a gente. Bom, a peregrinação no caminho de Santiago, ela tem início no século IX e quando um eremita ele encontra, vê umas luzes estranhas no Monte Libredon durante vários dias consecutivos. E ele conta, relata esse acontecimento ao bispo local e o bispo vai lá e encontra nesse local os restos mortais de três pessoas que eles identificaram como sendo o apóstolo Santiago, do apóstolo Tiago Maior e dos seus dois discípulos. A peregrinação tem um auge no século XIII, mas depois ela começa a se enfraquecer devido a uma série de acontecimentos, a peste negra que dizimou a população europeia, guerras, enfim. No século XX, a peregrinação começa a ser reativada, começa a ser resgatada. E isso acontece no primeiro momento de maneira muito espontânea. As pessoas começam a ir mais, a ir a pé a Santiago de Compostela, ir a cavalo a Santiago de Compostela. Essa é uma característica muito forte do caminho de Santiago. E além desses interesses, das pessoas, esse interesse mais espontâneo, havia também a influência da igreja e também testemunho de outros peregrinos, livros, filmes sobre o caminho de Santiago que foram surgindo. Então, além desses fatores, a gente tem também alguns acontecimentos que foram colocando o caminho de Santiago em destaque. Em 1982, o Papa João Paulo II visitou Santiago de Compostela, foi a primeira vez que um Papa foi a Santiago de Compostela. Em 1985, a Unesco torna a cidade de Compostela patrimônio cultural da humanidade. Dois anos depois, o Conselho Europeu declara o caminho de Santiago o primeiro itinerário cultural europeu. Em 1989, é realizada uma jornada mundial da juventude no Monte do Gozo, que fica próximo a Santiago de Compostela. É um lugar onde os peregrinos que vêm do caminho francês, do caminho primitivo, do Monte do Gozo, eles já avistam a catedral. Então, tudo isso ajudou a colocar o caminho de Santiago em evidência e o governo da Galícia, percebendo o potencial do caminho, ele cria um plano de divulgação para o ano, prevendo que haveria um aumento no número de peregrinos, ele vai criar um plano de divulgação do caminho e a gente tem um boom, um número muito expressivo nesse ano. Para vocês terem uma ideia, em 1992, 10 mil peregrinos pegaram a Compostela, que é um certificado, o peregrino faz o caminho, recebe. E no ano seguinte, no ano de 93, que foi o ano santo, esse número foi 10 vezes maior. Então, isso fez com que, inclusive, o governo da Galícia mantivesse esse órgão de promoção do caminho de Santiago, porque, além da importância religiosa, ele tem uma importância cultural, histórica e econômica para a Espanha. O Marco Túlio, eu acho linda demais essa peregrinação de Santiago, de Compostela, e você já citou, pode ser feita essa peregrinação a pé, a cavalo, mas também algumas pessoas, alguns peregrinos fazem de bicicleta, não é? Pode ser feito também. Sim, sim. E existem vários trajetos, é o peregrino que escolhe o trajeto que ele quer fazer, essa peregrinação? Sim, ele escolhe, existem vários caminhos que levam a Santiago de Compostela. Se a gente for buscar as origens do caminho de Santiago, há caminhos que saem da Rússia, por exemplo, da Rússia, da Armênia. A primeira vez que eu fui a Santiago de Compostela, eu encontrei um peregrino que saiu da Bélgica e fez o caminho a pé até Santiago. Então, o peregrino escolhe de onde ele quer partir. Para receber o certificado de peregrinação, para receber a Compostela, ele tem de fazer os 100 últimos quilômetros a pé ou os 200 últimos quilômetros a cavalo ou de bicicleta. Então, ele pode escolher aí o modo como ele quer fazer a peregrinação e a distância que ele quer percorrer. Existem caminhos aí com extensões muito variadas. O que eu fiz foi o caminho francês, saindo de Saint-Jean-Piedeport, na França, até Santiago de Compostela, que tem uma extensão de 800 quilômetros. Sim. Ô, Marcos Túlio, quem faz essa peregrinação, recebe indulgência? Olha, as indulgências, elas se aplicam especialmente para quem faz a peregrinação no ano santo, compostelando, e aí cumpre alguns preceitos da igreja. Nos demais anos, as pessoas fazem a peregrinação por motivos variados, pagar promessas, pedir graças, milagres, o perdão dos pecados, buscar a salvação. Na Idade Média também tinha uma motivação, que era muito comum, um tipo de peregrinação, que era a peregrinação por procuração, a pessoa que não podia ir, ela pedia a outra pessoa para fazer a peregrinação por ela. Nos últimos anos, tem se tornado muito popular outros tipos de peregrinação. Muitas pessoas fazem a peregrinação por uma questão de autoconhecimento, e a igreja acolhe, né? Muitos peregrinos, muitos inclusive, não fazem por motivo estritamente religioso, mas a igreja, por meio da peregrinação, se coloca em contato com esse peregrino, procurando acolher nas suas necessidades. E a presença dos brasileiros nessa peregrinação é grande, Marcos? Olha, quando eu fiz o caminho, eu sempre encontrei, todo dia eu encontrava brasileiro no caminho, né? O caminho de Santiago é muito popular entre os brasileiros, inclusive existem várias associações no Brasil de apoio a peregrinos brasileiros. Lá encontrei peregrinos trabalhando com voluntários, peregrinos fazendo a peregrinação, brasileiros que se mudaram para lá e aí construíram o albergue e recebem os peregrinos. Então, só para vocês terem uma ideia em termos numéricos, né? O Brasil é o terceiro país fora do continente europeu que mais envia peregrinos a Santiago de Compostela e na lista geral é o décimo colocado em termos de contingente de peregrinos. Ótimo! E sobre o Ano Santo Compostelano, hein, Marcos? Como surgiu e o que significa? Bom, o Ano Santo Compostelano, ele foi criado por meio de uma autorização papal no século XII e ele ocorre a cada vez que o 25 de julho, a data da festividade do apóstolo, cai num domingo. Então, o Ano Santo, ele tem início com uma celebração muito bonita que é feita um dia antes do início do Ano Jubilar. Então, no dia 31 de dezembro, tem uma celebração linda em que eles abrem a Porta Santa e essa Porta Santa, ela fica aberta durante todo o Ano Santo. E a pessoa, para receber as indulgências plenárias, ela, além de fazer peregrinação, ela tem que cumprir alguns preceitos, visitar a catedral, participar da missa e receber a Eucaristia, fazer uma oração pelo Papa e, se confessar, a confissão pode ser feita 15 dias antes da visita à catedral ou 15 dias depois. A pessoa pode fazer em casa, na paróquia dela, no seu país, e está valendo. Ela adquire as indulgências. E o Ano Santo, ele foi importante também, historicamente, porque ele ajudou com que a peregrinação no caminho de Santiago não caísse no esquecimento, como aconteceram com outras peregrinações medievais. Então, cada vez que era no Santo, o número de peregrinos, ele aumentava mesmo nas épocas em que a peregrinação esteve em crise, em que houve baixa no número de peregrinos. Esse ano de 2021 seria o Ano Santo com o Postelano, mas agora com a pandemia, como que vai funcionar? Sim, na verdade, ele continua sendo um Ano Santo e o Papa Francisco, sensibilizado pela situação da pandemia, ele concedeu uma autorização especial e prolongou o Ano Santo. Então, o Ano Santo, ele vai ser celebrado em 2021 e 2022. Isso já tinha acontecido antes, durante a Guerra Civil Espanhola, então já tem, inclusive, um antecedente recente desse tipo de ação feita pelo Papa Francisco. E você já disse, Marco, que fez a peregrinação? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência de ter feito, realizado essa peregrinação, que tudo realizou, qual foi o impacto na sua vida? Bom, pra estudar o caminho de Santiago, como eu disse, eu tive de me fazer, tive de me tornar peregrino. Fui fazendo isso já no Brasil, indo nos encontros das associações, no Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz o meu doutorado, em Minas, e fui muito bem acolhido pelos peregrinos. Então, fui aprendendo com eles o que era peregrinação, o que era ser peregrino. Então, em 2018, eu fui pro caminho e percorri uma das rotas a pé. Saí de San Juan Pidepor, caminhei até Santiago de Compostela, foram 34 dias, 800 quilômetros, uma média de 25 quilômetros por dia. Eu saía sempre pela manhã com os peregrinos, a gente caminha até a cidade onde a gente vai dormir, lá a gente procura o albergue e participava junto com os peregrinos das atividades. Ia nas missas, visitava os locais, às vezes a gente cozinhava junto, dividia os alimentos, e à noite, pra poder fazer pesquisa, eu notava a minha experiência, tomava algumas notas. E, de vários momentos marcantes, eu escutei histórias belíssimas, vivi momentos muito profundos, não apenas pra pesquisa, mas pra minha vida. A gente poderia ficar aqui por várias horas conversando sobre isso, mas eu queria destacar um que foi muito importante pra mim. Logo no primeiro dia de caminhada, no primeiro dia de peregrinação, quando eu cheguei em Roncesvalles, não havia vaga em nenhum albergue do Pueblo, é um Pueblo pequenininho, e mesmo havendo um albergue grande, com mais de 200 lugares, não havia uma vaga. E aí os hospitaleiros, são os voluntários que trabalham nesses albergues e recebem os peregrinos, acolheram a gente, eu e outros peregrinos que estavam na mesma situação, nos deram aí um lanchinho quentinho lá, providenciaram uma van pra levar a gente pra outro Pueblo, e a gente ficou com isso muito marcado. Eu e os outros peregrinos que vivemos, essa experiência, ficamos com isso muito forte na nossa memória, porque você ficar cansado, com frio, depois de uma caminhada dura e não encontrar lugar, foi muito difícil. E aí dias depois, alguns dias depois, eu caminhava com uma senhora espanhola, muito simpática, a gente estava indo pra Carrion de los Contes, e essa senhora me contou que em Carrion de los Contes havia um convento em que as peregrinas cantavam com os peregrinos na parte da tarde, faziam um trabalho muito bonito de acolher. Eu fiquei morrendo de vontade de ficar lá e ter essa experiência, que seria muito rica pra mim e também, inclusive, pra pesquisa. E eu comecei a ficar ansioso. Sou uma pessoa ansiosa, lembrei do que tinha acontecido comigo em Roncesvalles no primeiro dia, e a ansiedade foi me consumindo. A ansiedade é esse sofrimento que a gente tem por algo que ainda não aconteceu, que a gente nem sabe que vai acontecer. Então a gente vai sofrer e ela vai consumindo a gente. E eu via outros peregrinos caminhando mais rápido que a gente, passando pela gente e ficava imaginando que a gente não ia conseguir ter lugar nesse albérico. E eu também, eu sabia que eu podia andar mais rápido, mas eu também não podia deixar a senhora pra trás, seria muito egoísta da minha parte. Então continuei com ela, segurando a ansiedade, e ela vira pra mim e fala, Marco, vamos parar na próxima cidade pra tomar um café? Na hora que ela falou isso, a ansiedade que já estava em níveis muito elevados quase pulou pra fora. Aí eu falei, Dori, vamos fazer o seguinte, a gente caminha mais um pouquinho, não falta muito pra chegar em Carrion, aí a gente vai e garante o lugar no albergue, e depois a gente sai e lancha tranquilo. E aí ela virou pra mim, Caísa, com uma expressão que eu nunca vou esquecer, e falou assim, Marco, isso é medo. Isso é medo. Caminha e confia. Se a gente não conseguir ficar lá, no mosteiro, no convento das freiras, a gente vai encontrar outro lugar e vai ser bom também. Caminha e confia. E aí a hora que ela falou isso, essa ansiedade se dissipou completamente. A gente parou lá, fez o nosso lanche, tranquilo, brincando, tiramos foto com a estátua de um peregrino que tinha lá na cidade, fomos tranquilos e fomos os dois primeiros a chegar no albergue em Carrion de los Cores. Então, essa frase dela, esse caminha e confia, é algo que eu passei a carregar comigo pra minha vida. Muitas das vezes a gente fica aí ansioso, com medo das coisas que vão acontecer, e a gente tem que fazer a nossa parte, caminhar e confiar em Deus, deixar que Deus, que a vida, tome conta da gente também. Isso mesmo. Marco, muito obrigada, viu, por partilhar conosco a sua experiência, e esse caminho e confia, eu tenho certeza que vai ficar no meu, como está no seu coração e vai ficar no coração de todos que estão acompanhando o programa. Deus te abençoe, obrigada mesmo, viu? Amém, e eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigado.